Olá pessoal, meu nome é Márcia, sou professora de língua inglesa, eu estou vestindo calças jeans, eu tenho cabelo castanho, olhos castanhos, visto também um casaco preto e a minha pele é de cor clara. Bom, hoje a nossa aula, então, ela versa sobre as linking words. Hoje nós vamos fazer uma conexão com a língua portuguesa muito mais forte do que nós já vínhamos fazendo. Por quê? Porque essas linking words, elas são aquelas palavrinhas que vão nos ajudar a interpretar e a criar os nossos textos. Claro que dentro das provas do Enem nós não criamos textos, mas nós interpretamos, então nós precisamos dessas palavrinhas para fazermos essas interpretações. Ok? Vamos então a elas. Para podermos chegar até as linking words, nós precisamos primeiro entender e relembrar, se vocês forem lá para as nossas aulas, as aulas da professora de língua portuguesa, vocês vão encontrar as referências à coesão e coerência. E isso dentro da língua portuguesa é muito, muito parecido com a língua inglesa e vice-versa. Vamos então falar um pouquinho sobre coerência e coesão. Em inglês nós chamamos de coherence ou coerência, que é a mesma palavra. O que é a coerência? A coerência é a nossa escrita, o fluir da nossa escrita. Então, para o nosso texto ser coerente, ele tem que fluir. Certo? As ideias dentro do nosso texto, elas precisam estar logicamente organizadas. Não há um texto coerente se ele não tem uma lógica nas ideias. As ideias também, elas precisam ser fáceis de entender. E elas devem fluir. Um texto coerente não pode ter ideias truncadas. Eu não posso começar um texto de um jeito, depois, lá daqui a um ou dois parágrafos, eu mudar totalmente a minha forma de escrever, ou a minha ideia, ou a minha forma de interpretar uma determinada ideia. Eu não posso começar com um ponto positivo e depois, no meio desse ponto positivo, já puxar um ponto negativo, porque eu estou saindo da coerência do meu texto. E as ideias, elas têm que ser sequenciadas dentro dos parágrafos, que eu acabei de falar. Eu não posso mudar de ideias dentro de parágrafos em cada parágrafo. Eu tenho que ir indo com as mesmas ideias. Eu tenho que ir seguindo a fluência do meu texto. Meu texto tem que fluir. Ok? E a coerência, que é a coesão, o que ela é? É, eu não vou começar por aqui, eu vou começar por ali, vou na ordem contrária da leitura, que normalmente nós fazemos a leitura no sentido horário, né? Eu vou fazer no anti-horário para poder chegar aqui no finalzinho e explicar isso aqui para vocês. Então, a coesão, ela faz, são palavrinhas que fazem essa relação entre os parágrafos. Lembra que eu falei ali na coerência, que nós precisamos ter ideias relacionadas entre um parágrafo e outro? Pois então, essas palavrinhas que nós vamos usar aqui na coesão, nos elementos de coesão, elas estabelecem essa relação entre os parágrafos. Tá? Elas organizam as informações e as ideias dentro de um texto. Elas conectam as ideias. Quem são elas? São as linking words, ou então as palavras de ligação. Dentro da língua portuguesa, vocês conhecem essas palavras como conjunções. Dentro da língua inglesa, vocês vão conhecer essas palavras como linking words, ou seja, palavras de ligação. Dentro da língua inglesa, não são somente conjunções, até porque não há uma especificidade ali, não há só conjunções para fazer essa ligação. Há outras palavras também. Então, nós precisamos nos atentar agora, vocês vão ver uma lista dessas palavras, nós precisamos nos atentar ao que essas palavras querem representar dentro de um determinado texto. Porque vocês sabem que em inglês, às vezes, uma palavra, ela tem três, quatro, cinco significados diferentes. Então, tudo depende do nosso contexto. Tudo depende de como as ideias estão organizadas ali dentro. Ok? Vamos adiante. Para que servem as linking words, então? Elas servem para ligar duas frases. Sim, para ligar duas frases. Elas podem iniciar uma frase nova expandindo a que já estava antes, ou seja, continuando, dando continuidade àquela ideia que eu já comecei anteriormente. Elas podem fazer comparações. Márcia, aqui entra aqueles adjetivos comparativos que a gente estudou em uma das nossas aulas. Sim, aqui entram os adjetivos comparativos. Por quê? Porque elas fazem comparações. No momento que eu faço comparação, eu estou ligando uma parte do meu texto à outra. Tá? Elas podem contrastar ideias. Elas podem mostrar um propósito dentro do texto. Ou elas podem demonstrar uma condição. Então, a todo momento que nos aparecerem palavras que tragam algumas dessas ideias aqui, eu tenho palavras de ligação. E elas são extremamente importantes para o nosso texto. Tá? Sem elas, os textos não se constroem. Ok? Bom, olha só. Aqui eu sublinhei, nesse texto, na questão 1 do Enem de 2019, eu sublinhei algumas só. Só para vocês terem uma ideia, tá? Por exemplo, aqui, ó. In fact é uma palavra, o de fato, né? É uma expressão que está me retomando o que foi dito antes. Por quê? Porque eu estou aqui, ó. Esse in fact seria o de fato. Então, nesse momento aqui, eu estou dizendo que, a partir disso que foi dito antes, de fato, lá pelos 25 anos, tá? Vocês estão vendo? Eu puxo a ideia do parágrafo anterior. O and é o e. É a conjunção aditiva que vocês conhecem dentro da língua portuguesa. O even, ele também está trazendo um contraste. Ele está fazendo uma comparação. Ele não é um adjetivo comparativo, mas ele está fazendo uma comparação. Tá? Ó, o and, o or, o for, todas essas palavrinhas aqui, elas nos trazem ideias de junção. Elas ligam as frases. As frases, para poderem não ter várias e várias vezes os pontos aqui, elas recebem esses elementos de ligação. Lembra quando eu falei que as palavras dentro da língua portuguesa, elas podem, desculpa, da língua inglesa, elas podem ter mais de um significado? Olha o like aqui. O like é um exemplo. Aqui, o like não significa o verbo gostar. Aqui, o like significa similar, igual a. Então, aqui eu digo, like any enjoyable activity. Assim como ou como qualquer atividade prazerosa. Tá? Então, esse like aqui, ele está fazendo uma ligação, mas ele não é um verbo, ele não é o verbo gostar. Ele é uma palavra de ligação. Ele é uma linking word. Aqui tem mais alguns exemplos, ó. O but. O but é muito comum. O que é o but? O but é o que vocês conhecem lá na língua portuguesa como conjunção adversativa, que é o mas. Tá? Então, ele também aparece aqui dentro da língua inglesa. O as, lembram do as como comparação? O as aparece aqui. O so, que é o então. O but, novamente. O by definition, que é por definição. Então, todas essas palavras que juntam, de uma forma ou de outra, pedaços do texto, elas são palavras de ligação. E, automaticamente, elementos de coesão, né? Que é o que nós estamos estudando hoje. Eu trago, então, algumas conjunções. Eu trouxe o nome de conjunções porque é o que vocês estão mais acostumados dentro da língua portuguesa, tá? Mas, normalmente, nós trazemos dentro da língua inglesa essa parte aqui, ó. O contrast, a cause and effect, que são as formas como essas conjunções são vistas dentro da língua inglesa. Tem certas nomenclaturas do português que não se adaptam ao inglês, tá? Então, nós usamos nomenclaturas um pouquinho diferentes, ok? Como contraste ou como as famosas adversativas, o que nós temos? O but, o however, o but é o mas, o however é no entanto, entretanto, o although, que é o apesar de, o embora, o contudo. E assim vai, tá? Eu fiz uma lista aqui para vocês, que depois vocês podem consultar, vocês podem olhar com mais calma, tá? Que essa lista, ela não está completa, tá, gente? Até porque se eu fosse colocar todas as palavras aqui, né? Nós teríamos n slides para poder trabalhar, porque são várias, são inúmeras palavras, tá? Causa e efeito, o que nós temos como causa e efeito, né? Que são as famosas causais. Então, eu tenho o since, que é o desde, desde que. O because of, que é o por causa de. O as, lembram do as lá naquele texto? Que é o como, por exemplo, ó, comparação, tá? O for this reason, por esse motivo, por essa razão. O do to, que é o devido a, em virtude de. O as a result, que é o como resultado. E assim vai. Eu tenho também aquelas conjunções, ou aquelas linking words, que são, que passam a ideia de conclusão. Ou seja, as conclusivas, né? O so, o then, o therefore, ó, o so é o então, o then é o então também, né? Mas qual a diferença? A gente tem que sempre acompanhar essa diferença dentro do contexto. O then é mais numa ideia de finalização de texto. O so já é mais dentro do texto. Seria aquele, ah, então, né? Então, vamos sair hoje à noite. Esse so, né? Então, nós usamos essa palavra para isso. O therefore, portanto, né? Once, já que é consequently, portanto, dessa forma. For this reason. Vocês estão vendo que as linking words, elas não são apenas palavras simples. de só uma palavrinha. Não, às vezes é uma expressão. E essa expressão me dá a ideia de determinadas coisas, né? De determinados momentos dentro das frases. Ideias de conclusão, ideias de adição. Olha as aditivas aqui, ó. Que vocês conhecem, né? O and, que é o e. O also, que é o também. O to, que é o também. O more over, que é o além do mais. E assim nós vamos. Besides, além disso. Both, ambos, ambas. E assim por diante. Temos também as conjunções explicativas. O because, que é o porquê. O for, que é o pois. O for instance. Olha, no momento que eu boto o instance junto com o for, já viram por exemplo, né? E tantas outras. Aquelas palavrinhas de sequência lógica, que estabelecem uma sequência lógica, né? Uma ordem sequencial. Então, o que nós temos? Firstly, secondly, thirdly. Quer dizer, em primeiro, em segundo, em terceiro lugar. O next, que é o próximo. O last, que é o por fim. O finally, que é o finalmente. O at present, ou presently, que é o no momento, atualmente. Tem uma muito famosa, né? Que as pessoas usam o actually, que normalmente as pessoas acham que é atualmente, mas não é o atualmente. O actually, ele é um falso cognato, né? Que é o na verdade. Bom, vamos lá. Vamos à prática, então. Porque o tema, ele... Quando a gente fala em conjunção, quando a gente fala em linking words, nada melhor do que ir para dentro do texto, né? Para enxergar essas linking words. Então, é bem difícil você trabalhar a linking words sem dizer assim, ó, vai para o texto. Enxerga dentro do texto. É a melhor forma. É muito mais complicado você memorizar. É muito mais fácil você entender. Então, olha aqui. Vamos pegar esse texto aqui de 2016, do Enem de 2016. Eu elenquei algumas, tá? Algumas dessas linking words aqui para vocês. Por exemplo, em novembro, eu estou indicando o quê? Eu estou indicando o tempo. Eu estou indicando quando que o meu texto começa a ser escrito. Quando? Quando que as pessoas começaram aquela informação? Lá em novembro. Em novembro, os pesquisadores da universidade... Então, quando que isso aconteceu? Quando que o fato aconteceu? Em novembro. It is like printing tissue dot by dot. It is like. Lembra do like? Lembra que eu disse que o like é aquela palavrinha que pode ser verbo, mas também pode ser a ideia de como alguma coisa? Ou a ideia de assim como? It is like printing. É como imprimir um tecido ponto by ponto. Aqui o like novamente, como viver, né? Like living band-aids. O however, que é o entretanto. O considered that, que é o considerando o quê? Aqui eu já estou, ó. Entretanto, eu estou fazendo uma ligação com o parágrafo anterior. O considered that está me mostrando que eu estou indo para o final do meu texto. Né? Linking words. At the moment, nesse momento, tá? O que que o texto, o que que a pergunta me diz? A pergunta me diz assim. O texto relata perspectivas no campo da tecnologia para cirurgias em geral. E a mais promissora para este momento enfoca. Enfoca o quê? Ó, a mais promissora para este momento. Olha lá uma das linking words que eu sublinhei para vocês. Olha a dica. Vocês estão vendo? Aqui eu já tenho a minha dica. Eu não preciso, lembra da ideia de não precisar ler todo o texto na íntegra. Eu procuro por dicas? Olha a minha dica. A mais promissora para este momento. At the moment. Tá vendo? Então, at the moment, skin and other flat tissues are most promising for the inkjet. Ó, no momento, a pele e outros tecidos moles são os mais promissores para a impressora. Ó, a mais promissora. Tá vendo? Tá ali, ó. Promising for at the moment. Então, o que que é mais promissor para imprimir? A pele e outros tecidos mais moles, mais flácidos. Então, ó. O desenvolvimento de uma tinta para produzir pele e tecidos humanos finos. Viu? Fácil. Simples. É só nós encontrarmos determinadas palavrinhas que nos mostram um determinado lugar onde a resposta se encontra. É muito fácil, muito tranquilo. Mais uma outra questão, que ela vem de questões de concursos, assim, que também são importantes para nós estudarmos, né? Essa aqui, ela traz na pergunta a seguinte conjunção. Ela diz assim, ó, no segundo parágrafo do texto, na frase, although she didn't win a medal, she still made history. O termo destacado indica o quê? Ó, although. Although quer dizer entretanto, né? Se ele é o entretanto, lembram lá das conjunções? Se vocês voltarem lá, vocês vão ver que as conjunções adversativas, dentro delas está presente o although. Então, ele é uma conjunção adversativa, entretanto. Mais uma questão. Essa aqui também é uma questão de concurso e ela diz assim, na frase destacada, o conectivo however é usado para contrastar, ó, já está dizendo, ó, ele é usado para contrastar as seguintes ideias. Então, vamos ver o que que diz ali. Depending on the type of material you would like to read, dependendo do tipo de material que você gostaria de ler, look at, ou olhar, however, one does have advantages over the other. Um tem mais vantagens sobre o outro. Então, o que que ele está fazendo? Ele está contrastando um material com o outro. Que materiais são esses? Bom, nós temos aqui, what makes a book? Nós estamos falando de livro, certo? Então, aqui diz assim, dependendo do tipo de material que você gostaria de ler ou olhar. Então, ele está fazendo um contraste entre esse material que eu gostaria de ler ou esse material que eu gostaria de olhar. E aí que diz assim, o e-book e o livro de papel são similares, mas um pode oferecer vantagens sobre o outro. Ó, one does have advantages over the other. Então, um tem mais vantagens sobre o outro. Não podemos deixar de trazer uma tirinha do Calvin, né? Muito importante para nós. E o Calvin traz aqui, ó, no primeiro quadrinho, ele se refere às alegrias de ser criança. Olha lá o que ele diz. One of the joys of being a kid is that experiences are new and are, therefore, more intense. Então, uma das alegrias de ser uma criança é que as experiências são novas e, ainda além disso, mais intensas. Então, o que eu tenho aqui como tradução, como interpretação para essa frase do Calvin? Calvin, ele diz que as experiências são novas e, portanto, mais intensas. Elas, além de serem novas, elas também são intensas. A ideia do também. Vocês podem ver aqui, ó, que o porém, ele não é uma ideia de adição. O mas não é uma ideia de adição, né? Aqui também tem o mas e mais intensas do que, ele não está fazendo comparação. Então, esse therefore aqui, ele está adicionando, ele está mostrando para a gente que, além delas serem novas, também são mais intensas, ok? Bom, e aqui eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a leitura de imagens. Dentro da língua inglesa, nós precisamos muito fazer leitura de imagem, né? E o que que essa leitura de imagem nos indica? Ela nos indica a interpretação correta de um determinado texto, né? Então, aqui, nessas duas imagens, a leitura que eu vou fazer delas vai me trazer a explicação para a minha questão, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa imagem o que que eu vejo? Eu vejo uma senhora com um abajur cheio de galhos, de coisas diferentes ali. Ela está sorridente, bem provável que ela esteja comprando, porque tem uma máquina registradora aqui. E um senhor, que é o vendedor, né, no caso, espantado, tá? Tá? Então, o que que isso me mostra? Olha o que ela diz ali. I don't know what it is, but I want it. It's 20% off. Eu não sei o que que é, mas eu quero, porque está com 20% de desconto. E olha o que que eu tenho aqui. Olha essa imagem. Over consumption. Over consumption, quer dizer, um consumo além do necessário. O que que o homem está fazendo? Ele está botando para fora tudo o que ele consumiu sem necessidade. Não é isso que a gente faz quando a gente come alguma coisa que não faz bem. A gente bota para fora, certo? Então, é o que ele está botando. Botando para fora o que ele não se sentiu bem, né, de tanta coisa que ele consumiu. Qual é a relação entre as duas? Vamos parar para pensar. Qual é a relação entre as duas imagens? No primeiro cartoon, esse aqui, a mulher precisa comprar o abajur? Ela disse que ela não precisa. Ela não sabe o que quer, né? Mas ela quer, né? Por que que ela compra, então? O que que pode se inferir sobre a segunda imagem em relação à primeira? O que que eu posso inferir? O que que eu posso imaginar? O que que eu tenho ali dentro daquela segunda imagem? Vamos lá. A relação entre elas. Ambas fazem referência ao consumismo. A primeira mulher está consumindo uma coisa que ela não precisa, que ela nem sabe para que que serve, mas ela vai comprar. Por quê? Porque está com 20% de desconto. No segundo, no primeiro cartoon, ela precisa comprar? Não. Por que que ela compra? Porque está com 20%. E o que que a gente pode inferir dessa imagem, então? Que as pessoas compram muitas coisas desnecessárias. Ok? A minha pergunta, então, para vocês é essa. Na oração, I don't know what it is, but I want it. O conectivo, but, possui o valor semântico de quê? Qual é a ideia desse but? Eu não sei o que é isso. But, mas, eu quero. O que que é esse but? Ele tem ideia de quê? Eu quero uma coisa que é positivo para mim. Eu quero. Mas, eu não sei o que que é. Então, eu tenho uma ideia de contraste. Eu tenho uma ideia de oposição. Ok? Era isso por hoje, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima aula e partiu passar. Até a próxima aula e partiu.